Quando soube que a Nazaré não era minha mãe, meu mundo desabou. Tudo que eu sabia, tudo que eu acreditava, virou fumaça. Eu fiquei perdida, sem ter onde me apoiar por uma barra pesadíssima. Eu sei, minha querida, eu sei. Eu posso imaginar. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. A minha cabeça só ficava indo e voltando, sem saber para que lado ia. Foi uma solidão, um desespero, uma vontade de querer voltar e não viver nada daquilo. Eu não quero justificar porque eu fiz o que fiz e não fiz o que deixei de fazer. Meu amor do Deus, nem precisa. E foi muito difícil entender como as pessoas agiram. E saber como eu ia querer lidar com tudo isso. Eu estava pressionada por todos os lados. E ao mesmo tempo, eu me sentia em dívida. Eu não achava justo, nem ético. Não ficar do lado da Nazaré. Eu entendo e... Por mais que isso me choque um pouco, eu posso entender. Minha querida, ainda mais conhecendo ela como ela é, ela é capaz de mentir, de manipular. Eu não queria falar dela. Tá bom, desculpa. Depois de levar muito na cabeça, eu já consigo enxergar a Nazaré com outros olhos. E ela é... E ela é... Digno de pena. Eu não tenho raiva dela. Não? Eu sinto desprezo. Acho que eu... Eu tô um pouco perdida. Não tô falando coisa com coisa. Acho que não era nada disso que eu queria dizer. Eu só não sei por onde começar. Quem sabe eu posso lhe ajudar, minha querida. Às vezes um gesto vale mais do que mil palavras. Não quer me dar um abraço? Não quer me dar um abraço. 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 Minha querida, como eu sonhei com esse abraço. Como eu sonhei você me chamando de mãe, eu podendo abraçar minha filha, minha filha querida, meu maior tesouro. Ah, minha querida. Quando eu morri pra conseguir te abraçar, não foi. Mãe? Mãe? Oh, meu Deus do céu. Minha querida, você me chamou de mãe? Eu chamei, mas pra mim ainda é meio estranho, sabe? Eu sei que você é minha mãe, mas sem querer eu pensei na outra. Eu sei, minha querida. Eu acho que vou ter que me acostumar uns pouquinhos com isso. Fique à vontade, a gente já levou tanto tempo pra se encontrar, depois outro tanto tempo pra gente poder se entender. Eu posso aguentar o tempo que for pra você me chamar de mãe, se você sentir mesmo por dentro que eu sou sua mãe. Querida. Mãe? Mãe? Minha mãe. Isso, querida. Uma vez eu ouvi o vereado falando com você no telefone. Ele te chamava de... É, mãinha? Ah, meu Deus. Esse é o dia mais feliz de toda a minha vida. Mas eu não posso ficar com esse momento sozinha. Eu tenho que dividir com os meus, quer dizer, com os nossos. Os que estão lá embaixo na sala. E com os que estão mais longe, lá no Monsier Vadel, vamos? E finalmente a gente se abraçou. Ave Maria, vou mal, a chororou. Mas diga pra todos aí, que eu e minha filha Isabel nos entendemos. Ah, desceu, desceu. Até que enfim as minhas preces foram atendidas. Agora eu posso dizer que finalmente eu e minha filha nos encontramos. Vamos descer, minha filha. O pessoal lá embaixo deve estar se roendo de tanta ansiedade. Mas fale um instante. Antes eu queria te contar uma coisa. Pois fale, minha filha. Pode falar. Por enquanto só a Cláudia e o Edgar sabe. Mas é o que aconteceu. Eu... Eu... Eu tô... Grávida. Ué, como você sabe, foi a Cláudia que te contou. Eu aposto, ela tem mania de se meter na minha vida. Não foi Cláudia, não foi ninguém que me contou. Fui eu que percebi, minha filha. Como assim? Você se esqueceu que eu tive cinco filhos, inclusive você. Eu aprendi comigo mesma e com centenas de mulheres que me rodeavam a perceber quando uma delas está buchuda. Você se adivinhou. Desde o instante que eu lhe vi na igreja, no casamento de viriato com Maria Eduarda. Bom dia, maninha. Bom dia, meu filho. Vem cá, me dê um beijo. Tudo bem com você? Tudo bem. Sabe que tô começando a gostar do atrasalho em sua casa? Só assim eu vejo você um pouquinho mais. Isso porque você não aceitou a indicação que eu lhe dei do mestre de obras. Olha esse arrependimento matar, senhora. Assim eu vou acabar ficando consciente. Maria, bom dia. Minha querida, não seja por isso. Se aproxegue, me tenha um abraço bem gostoso. Bom dia, meu amor. Meu coração é enorme. Cabe todo mundo. Ah, Isabel, será que ela já acordou? A porta do quarto dela tá fechada. Então deve ter dormido bastante. Finalmente ela se apossuou do quarto que é dela de verdade. Aí o que vocês resolveram? Ela vem morar aqui? Não, nós não resolvemos nada. Nós só combinamos uma coisa, que ela vai se aproximar aos pouquinhos. E toda vez que ela quiser dormir, ela virá porque o quarto dela tá esperando por ela. Mas é melhor deixar ela ficar à vontade. Já é muita mudança junto. Sem contar que ela tá grávida, né, gente? Não, e o Edgar doidinho pra casar. E não é que é isso mesmo? Meu Deus, querido. Não acredito. Bom dia. Eu não resisti. E resolvi relembrar nossos velhos tempos. Tem chance deles voltarem algum dia? Se você me devolver meu emprego. Isso quer dizer que você quer voltar pra conhecer o Atel? Tem que garantir minha licença maternidade, né? É, não sei se vai dar pra te devolver o emprego. Porque ele nunca, nunca deixou de ser seu. Avisa o pessoal que você vai voltar hoje? Não, não avisa. Eu vou chegar de surpresa no alvo do jantar. Não da bandeira, Edgar. Essa vai ser a parte difícil. Mas eu acho que eu consigo. Vem cá. Pode relembrar os velhos tempos? Tô reconhecendo esse cardápio. É, é que... Fogão de sogra, a gente não pode meter a colher, não é? Então isso tudo foi preparado pela Cícera. Um autêntico café da manhã pernambucana. Com toques franceses. Então, pamonha, cortadinha, tapioca, botei um mel. Enfim, vamos ver se você gosta. Estou faminta. Mas antes eu vou trocar de roupa. Tá bom. Plínio. Plínio. Aposto que foi pra aparicar o filho. Ficou a outra lá. Bom dia. Bom dia. Ah, bom dia, Jélica. E Plínio, cadê? Pelo amor de Deus. Não! Ah, Fê Maria, mas o que é isso? Veio aí de dentro. Vocês ouviram? Claro. Eu sei quem é. Ai, não é possível. Mas o que que houve? O Dado. Eu acordei, ele tava dormindo tranquilo. Eu fui tomar banho, deixei a porta do banheiro entreaberta, caso ele esforasse. Olha que eu sei, ele não tá mais. Calma, minha filha. O Plínio deve ter pego o menino. Ah, o Plínio também não tá mais no quarto. Não está na cozinha, nem na sala íntima, nem em qualquer outro cômodo da casa. O Plínio e o Dado não estão. Aquele responsável. Ele roubou, meu filho, foi isso. Ai, Ara, não se descontrole, minha filha, antes de saber exatamente o que tá acontecendo. Gente, o Plínio não ia fazer isso. Ele pode estar na Pracinha. Não, ele não foi pra Pracinha, ele ameaçou ir embora com o meu filho. Falou pra ir pra fora. Ele disse que não faria isso. Se fizesse, não ia sem mim. Mas foi, querida, foi sem você e largou você aí. Por que ele não passa de um crianção irresponsável, inconsequente, aquele garoto? Mas vai ter o filho dele que vai dominar? Para com isso, vamos parar que se bate em boca, vocês duas, que isso não é hora, gente. Ô, dona do carro, a senhora trate de saber onde é que seu filho foi com meu filho. Calma, não é melhor ir nos lugares que ele frequenta? Eu posso com você. Mas não é melhor primeiro a gente ligar pro celular do Plínio, gente? Ó, gente, falta de ideia. Paz, eu acho que já deram pela nossa falta, Dado. Pode tocar que eu não vou atender. É isso aí, moleque. Vamos fazer a longa viagem, rapaz. Vamos quebrar tudo. A gente vai fazer altas farras juntos. A gente vai se divertir a Vera, moleque. E aquela chata da sua mãe não vai encontrar a gente nunca. A gente vai se divertir a gente nunca. Quer dizer, olha, olha. Olha bastante. Que eu não vou esquentar o lugar aqui nessa cela fedida. Vou sair daqui a pouco daqui. E aí? Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Aletuza, meu amor, você não sabe o que eu tenho aqui dentro. O quê? Uma foto da sequestradora da Lindau, algemada, mais de 20 anos depois de eu ter feito aquela no dia do sequestro. Sabe pra quê? Pra ficarem lado a lado no dia da minha futura exposição. Que máximo! O que que tem a sequestradora de Lindau? A gente acabou de cobrir a prisão de Nazaré Tedesco, pra edição piloto do Diário de Notícias. E a cachorra tá presa? Meu informante lá da clínica me bateu tudo. Ô, Giseu, você precisava ver a cara de pau da pilantra. Já sabe que ela teve a coragem de ir na frente da delegacia fazer um disco... Não, não, peraí. Não conta, não conta, não conta. Eu quero ter o gostinho de ler essa matéria escrita, rapaz. Tá tudo aqui na minha cabeça, mestre. É só despejar. Faz isso, faz isso, Waldo. Bom, eu vou pra casa que eu vou ampliar as fotos que tem aqui nessa câmara, meu amigo. Um antes e depois da bandidona. Mas isso é primeira página. A sequestradora de Lindauva presa? Lá do carro não tem que saber disso e entender a mão. Coisa? 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 Entra, fique à vontade. Ah, quer que eu lhe ajude, sim? Ah, o senhor pode atender o telefone? Deve ser o doutor de seu. Já vem. Alô. Residência de Dona Maria do Carmo Figueira da Silva, futura senhora Giovanni Improta. Desejo falar com quem? Alô. Residência da senhora Maria do Carmo Improta. Aqui é o jornalista Dirceu de Castro. Eu gostaria de dar uma informação em primeira mão pra Dona Maria do Carmo Ferreira da Silva. Improta, pode falar que eu lhe transmito o recado. Nazaré Tedesco finalmente foi presa. A essa hora tá vendo o sol nascer quadrado. Dirceu disse isso ao telefone? E eu falei pro troca-letras que eu ia lhe transmitir o recado. Ah, mas ele ainda tá na linha, não é? Preciso agradecer pessoalmente por ele ter me dado essa notícia maravilhosa. Alô? Mas não se preocupe, eu disse o que ele disse e depois que ele disse o que eu disse o que ele disse, ele desligou o telefone. Na certa ele deve estar preocupadíssimo enchendo de letrinhas as páginas do novo jornal. Certo. Ô Isabel, minha querida, essa notícia deve ter sido um choque pra você, não é? Eu já esperava. É, até mesmo porque a polícia tava de plantão na clínica esperando lá ter alta. É, como diz o dito popular, aqui se faz aqui se paga. Na vida, como no restaurante, a conta sempre chega, né? Ah, 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 ah. Bom, é, a gente tem que ir muito bem. Isso, é, tá tarde. Foi muito bom ter dormido aqui no quarto de linda Alva. Quer dizer, no meu quarto. Você gostou mesmo, tá sendo sincera comigo? Nossa, mas eu dormi bem, como há muito tempo eu não dormia. Foi como... Como se você voltasse pra sua casa, não é isso? Eu entendo. Mas essa é sua casa também, você já sabe disso. Eu gostei tanto que eu vou voltar outras vezes. Ah, minha querida. Você me mata de felicidade me dizendo isso. Vá, minha delicinha. Vá com Deus e tenha um bom dia, minha querida. Ai, adeus, você fica... Cuide bem dela, vice. Vá. Bom, acho que eu dou seu... Bom, e quanto ao motivo que... Giovanni, Giovanni. Você me dá licença um instante que eu já volto. Você tá bem? Eu sei que você já esperava que a Nazaré fosse presa, mas é que... Isabel. Isabel. Me desculpa, querida. Me responda uma coisa. Desculpa, mas meu maior... Meu maior defeito é ser curiosa. Você, por acaso, vai atrás da outra na delegacia? Nem pensar. É um capítulo encerrado na minha história. Como você mesma disse, o problema da minha mãe... Da Nazaré... É com a polícia. Vamos. Tchau. Ai, entre de um. É aqui que eu me escondo. Uau! Que bela casa, hein? Pena que não é só minha. Mas, pelo visto, estão só nós dois aqui. Maria Cláudia! Maria Cláudia Tedesco! Songa Monga! Insuportável! Pitbull! Pelo jeito. Ai, eu tomou um belo banho. Tirar essa nhaca de cadeia. E se eu te disser que de tanto marcar ponta em porta de cadeia... Eu me acostumei com esse cheiro, hein? Ai, mas será que você não me prefere toda cheirosinha pra você? Espera aqui que eu já volto. E te monto. Ai... Que saudade da minha escada. Eu vou te procurar. Seus insuportáveis. Isso já tá indo longe demais. Saiam da minha cama. Tirem esses corpos imundos dos meus lençóis. Sai! Quem é isso? Sai! Sai! Flageladinho e insuportável. Juntos, nus, na minha cama. Feito Adão e Eva no paraíso. Mas isso é uma oportunidade única. E eu não posso perder isso. Eu vou acabar com a raça de vocês. Larga essa tesoura, Nazaré. Achou? Achou que eu ia mofar na cadeia, né? E você ia herdar a minha cama. É isso aí, engraçadinha? Melhor abaixar essa tesoura. Eu vou furar vocês dois. O flageladinho e a insuportável. Eu vou furar vocês dois. Você pode até tentar machucar a gente, mas não vai ser muito porque nós somos dois. A gente vai dominar você. E mais esse crime vai entrar pra sua lista. Agressão e tentativa de assassinato. Mas esse é o único crime que vale a pena. O melhor de todos. Eu vou te chiburacar inteira. Eu vou furar essa tua cara deslavada de songa-molda. Mãezinha! Você tava aí, filhotinha? Você foi solta? O juiz me liberou pra eu voltar pra nossa casinha. Não é maravilhoso? Ele viu que a sua mamãe é incapaz de fazer mal pra uma mosquinha. Filha. A tua barriguinha cresceu. Você tá linda. É o meu netinho, é? É? É o meu netinho? Eu posso cortar o cordão umbilical. Não! Não! Me larga! Eu peguei sua capeta! Me larga! Seu flagelado morco de fome! Idiota! Me larga! Me larga! Ai, tá me machucando! Me machucar mesmo! Deixa comigo, papai! Sua pitbull! Aposto que não tá vacilada! Vai tá com raiva! Ai, sua hidrófoba! Me larga! Eu vou furar o teu olho! Eu vou cortar sua língua, Nazaré! Fala que duvida! Fala! Fala! Só pra ver! Para, seu capaz! Para, seu capaz! Chega! Chega! Me desce o tesouro aqui! Eu vou sumir com ela de uma vez por todas! Você se deu mal, Nazaré! Você se deu mal de novo! Eu acho que podia ter sido pior! Eu ia acabar contigo! Tenho certeza que você vai ficar bem com a minha Geray! Pode ficar tranquila! Ela deve ter ido dormir agora, não vai acordar tão cedo! Você tem que cuidar, eu lembro! Eu vou fazer isso! A de reto satanás A de reto satanás Vamos conversar lá fora Não viu o que eu disse, rapaz? Você está com medo? Vinhadinho está se borrando de merda, olha lá. Se bobear, meu pai passa o serol nele. Também quem mandou meter a colher de pau no angu dos outros. Vocês têm certeza? Giovanni descobriu que a ninfa bebê estava, como eu vou dizer, prevaricando? Fazendo xixi fora do pinico? Foi, vó. Ele sabe de tudo. Então ele pegou o rapaz responsável por isso? Meu ver. O seu ver? Quer dizer, o rapaz e o convidou para um passeio? Isso. A senhora imagina o que ele vai fazer? Não. Não, 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 não. Não sei. Eu nem quero imaginar, porque não foi à toa que Giovanni conseguiu essa fama terrível de manda-chuva. A senhora acha que ele vai machucar o Venâncio? Vamos rezar. Vamos rezar muito, Daniele, para que o rapaz saia inteiro dessa história, ou pelo menos com algum vestígio de vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, dona Flaviana. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Se o Venâncio morrer por minha causa, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Calma, calma. Fica calma. Fica calma, querida. Não há nada a fazer nesse momento. Eu sei que você gosta muito dele, sinto muito, mas não há nada que se possa fazer agora. E aconselho as duas, conhecendo como eu conheço o meu germo, a ficarem quietas. Quietas. Nada de emoções precipitadas, porque nesses casos, quanto mais se mexe, mais fede. Não há nada a fazer no momento. Nada. Calma, Dani, calma. Calma, vamos rezar. Calma. Doutora Ailton? É Maria do... Ah, sim, sou eu mesma. Bem, obrigada. Não, não tô telefonando pra falar sobre a cachorra, não. É um outro probleminha que surgiu aqui em casa. Quer dizer, é sobre o meu filho. Imagine o senhor que a mãe do filhinho dele resolveu levar o bebê embora de casa. E eu quero que o senhor veja aí na justiça quais são os direitos que ele tem como pai pra gente poder reivindicá-los. Eu sei, é uma questão de vara de família. Então, por favor, veja isso o mais depressa possível. Eu fico lhe aguardando. Obrigada. A boneca inquebrável não confirmou que eu sou inocente nessa história? Nessa história. Nas outras, você é culpada. Inclusive na morte do meu pai. E da Dijanane. Será mesmo? Só que agora eu tenho uma grande testemunha a meu favor, São Lamonga. Você. A tua experiência hoje provou que as pessoas caem sozinha dessa escada. Só que ninguém sobreviveu pra contar. Ó, gente, o doutor Guilherme tá esperando. Ele falou que era bom levar a Claudinha mesmo pra fazer todos os exames de praxe. Você vai com a gente? Então, pega a bolsa da Claudinha, por favor. Aí, gente, gente, ó. Eu não vou não, tá? Prefiro ficar aqui, sair, dar uns rolés. Eu, se fosse você, não botava o nariz na rua. Tudo bem que você escapou da prisão. Agora, depois que você deu aquele escândalo lá no bar do Elias, o pessoal aqui do bairro Peixoto disse que não vai te deixar chegar nem na praça. Ontem mesmo eu ouvi o seu xexé falando que vai juntar criança atrás de você, te jogando pedra e te chamando de maluca. Já que vocês vão me deixar em paz, eu vou adorar ficar aqui. Sozinha. Na minha casinha. Ileza. Sem um arranhão. Só com uma unha quebrada. Dá pra acreditar. Cuidado, cuidado, cuidado. Melhor você se apoiar em mim. Não, não precisa não. Tô bem, Leandro. Mesmo assim, deixa eu cuidar de você, vai. Quem me dera que eu tivesse um homem pra me dizer isso, meu Deus. Tá. Vem. Vem, deixa eu ir. Vai, devagar. Ai, meu. Meu carro tá logo ali, vamos. Ai, mas que susto que foi tudo isso, Claudinho. Tô com tachicardia até agora. Meu Deus do céu, cuidado, maté. Agora sim o caminho tá livre. Ô, gente, mas que marmota é essa, me diga? Você acha que se eu me jogasse daqui, eu saia voando? Ah, ia sair voando direto pro chão. É. Vale a pena correr o risco, né? Também não preciso nem provar pra aquela gente que eu sou muito melhor do que aquela songa-monga. Tá falando de quem é a Maria do Carmo? Não, tô falando da insuportável da Maria Cláudia. Ah, a tua nora. Como assim? Ué, o Leandro não é meu filho? E você não vai se casar comigo, mulher? Quer dizer então que eu vou ser sogra da Maria Cláudia? E madrasta da Isabel? Cuidado aí. Meu noivo. Meu futuro marido, hein? Que eu vou te dar um tratamento VIP. Barba, cabelo, bigode e penteleira. Tô morrendo de saudade daquilo que tu faz, mulher. Você trouxe os documentos pro casório? Aham, trouxe todos. Inclusive, aquele. Então eu vou lá em cima buscar os meus. E a gente vai direto pro cartório, dá entrada nos proclamas. Ai, noiva. Pena que a gente não pode esperar pra só casar em maio. Ai, eu não posso acreditar. Noiva. 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 Ah, 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 ah Eu tô vendo as coisas aí. Cuidado. Doutor Guilherme... Morta. Ela tá morta. Dieta ou Satanás? Você caiu na escala sozinha. Eu não precisei te morrer, idiota. Como eu fiz com o teu pai. Fui eu que matei teu pai. Fui eu que matei. Eu tava roca. Acabar de vez. Quase nos dedescos. E te matar também. Fui eu que matei. Eu tava roca. E te matar também. Você caiu na escala sozinha. E eu que matei teu pai. E te matar também. E te matar também. E te matar também. E te matar também. Mansiu. RasASS. Minha te matar também. x